Muita gente quebra a cabeça quando precisa ajustar as contas da família. Para a maioria das pessoas é difícil entender como calcular os juros de uma dívida ou então os ganhos de um investimento. Pensando nesta dificuldade toda, uma escola estadual resolveu ensinar educação financeira para as crianças de um jeito bem prático. A escola criou uma moeda própria, uma loja e até mesmo um banco para facilitar o aprendizado. Este é o DO, a moeda criada pela escola estadual Dom Orione para ajudar os alunos a cuidarem do próprio dinheiro. Para conseguir juntar DOs, os alunos precisam se esforçar. No começo de cada aula, os professores recebem uma cédula para distribuir. Para ficar com o dinheiro, os estudantes precisam fazer as tarefas, ter bom desempenho em sala de aula e tirar boas notas. Não há necessariamente que aquele aluno seja sempre nota 10. E sim aquele aluno que de repente, era um aluno que tinha grande dificuldade de aprendizagem, mas naquele dia ele se sobressaiu. Cada aluno pode receber até 5 DOs por mês. Todo este dinheiro fictício é guardado em cadernetas de poupança, em um banco que também é de mentirinha. Os juros são bem generosos, 85% ao mês. E com o rendimento desta grana, também é possível fazer compras. Quantos DOs você tinha? 9. 9? E você comprou o que? Essa blusa. Eu comprei dois lápis que estão aqui comigo e eu comprei doce que eu já comi. Que bacana! Esse projeto foi preparado em conjunto entre pais, funcionários e professores. E todo mundo participa, viu? Por exemplo, os itens colocados à venda na lojinha que você viu aí na reportagem são doações da comunidade. E a escola já comemora os resultados. A prática tem as aulas como ponto de partida. Durante as aulas de matemática, os alunos aprendem a calcular juros simples e compostos e descobrem as vantagens de poupar o que ganham. Nós iniciamos o trabalho com educação financeira, explicando para eles a questão até do consumismo, tudo. Aí nós entramos na questão do cálculo do juros simples e do juros compostos, porque o nosso banco funciona com juros compostos. Mas o trabalho também inclui outras disciplinas. É que o comportamento e o desempenho dos alunos são avaliados por todos os professores. A prática de bullying já quase não existe. Aquele empurrãozinho, aquela briga na hora do recreio, nós já quase sanamos. Existem duas escolas. A escola Dom Orione antes do projeto e a escola Dom Orione após o projeto.